Eita minha Bahia, tá todo mundo com o Neto, você tá? Eu também tô, hein? Sim, tá! Eu tô com o Neto, eu tô, eu tô governador, eu tô com o Neto, eu tô com seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô com seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, com seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou Eu tô com o Neto, essa onda contagia, quem cuidou de Salvador, também cuida da Bahia Muito abandono, esse povo quer mudar, chamou a CM Neto pra Bahia governar Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô com seu trabalho em Salvador Eu tô com o Neto, eu tô, Neto governador, eu tô com o Neto, eu tô, a Bahia aprovou